Ei, está começando mais um diário de Pelandute! Ó, seguinte, depois de todo aquele negócio ontem, desse só agora, tá quase anoticando já, mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar como tá a churrasqueira pra vocês já. Eu dei algumas demãos ontem, ainda faltam algumas coisas, mas já tá bonitinha, né, cara? É, eu gostei também. Eu fiz uma pintura de cimento queimado na churrasqueira, então pra quem acompanhou os dois vlogs de reforma até agora, eu primeiro tive que passar uma massa, porque tava num concreto feião, e aí depois eu comecei a passar a tinta do cimento queimado. Se vocês quiserem aprender como é que faz, eu posso lhe ensinar, porque eu pretendo fazer isso na minha parede da varanda, lá em cima. Aí eu mostro pra vocês como é que faz. Por enquanto, aqui tá uma bagunça, estou arrumando essa baguncinha aqui, mas eu quero mostrar pra vocês a churrasqueira. Ó, ela já tá com esse efeito de cimento queimado, tá vendo? Tá vendo? Então aqui tá a parte de cimento queimado mais escurinha. Aí é o seguinte, eu tentei fazer, eu tô tentando fazer, na verdade, uma mudancinha de tom. Ali vai ser um cimento queimado mais clarinho, mas ali falta demão ainda. E embaixo aqui também, que também falta. Como é mais clarinho, eu preciso de mais vezes pra ficar certinho, porque ele é mais clarinho, aparece o fundo branco, tá? Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer esse efeito, né, de em cima e embaixo mais clarinho, pra fazer um degradê, um negócio assim. Esse cano aqui, depois eu quero pintar, enfim. Vamos por partes, tem que ser tudo bonitinho. E agora a Cakes vai jogar um pouquinho de wall ball, porque ela tem que jogar aqui em cima. Eu vou esperar ela jogar, pra depois continuar a churrasqueira. Isso! Tá começando mais um diário. Vocês viram aí no comecinho desse vídeo, que eu tinha, teoricamente, finalizado a churrasqueira. Pois bem, não sosseguei o meu filho, e eu olhei pra churrasqueira e falei, tá faltando alguma coisa. E aí, eis que eu decidi fazer duas faixinhas brancas. E ficou assim. O que eu achei que pra mim, era o detalhe que faltava. Agora eu tô curtindo bastante do jeito que tá. Assim, ficou bem bonitinha. Eu dei uma pintada dentro também, porque tava bem zoadão, bem feião. Daí a primeira demão, e depois eu vou fazer uma segunda demão, pra ficar tudo cinzinha, assim, certinho, assim, ficar sujão. Porque como tava no concreto, a sujeira entrava. O concreto é muito poroso, então toda gordura, tudo entrou, assim, e gruvinhou o negócio que ficou horroroso. Então, aí dentro eu já vou dar, depois, uma segunda demão de um cinza clarinho também, pra ficar tudo limpinho. E aí, vamos, vamos, vamos aos próximos detalhes. Meu Deus. Quer matar do coração, Dani, Dani? Dani. Dani. Agora eu vou começar essa semana a transformação dessa parte, que vai ser um pouquinho mais chata. Por quê? Porque esta pia aqui, horrorosa. Como não vai dar pra tirar ela e trocar pela de pedra, que tá ali, inclusive, agora, eu vou ter que arrumar um jeito de... dar um jeito nela, baixo custo mesmo, né? Porque é o que tá tendo pra hoje. Então eu tive umas ideias, eu não vou falar antes, porque... Ah, porque tem muita gente que tem dificuldade de imaginar e tal, mas eu vou fazer algo em relação a essa pia. Eu vou tirar esta mesa daqui, eu vou tampar, tanto esse buraco com essa baguncinha aqui, quanto embaixo da pia. Eu vou fazer um esqueminha pra esconder tudo isso que tá aí embaixo. E vou fazer aqui também uma roda banca bonitinha, e depois eu vou decorar com vasinho, com plantinha e tudo mais, pra arrumar esse cantinho aqui. Oi, amor. Oi, Kiara. Oi, Kiara. Nossa, amor. Esse meu amor, esse meu amor, já anoiteceu. Mais uma vez agora tá uma bagunça, porque agora acabamos de arrumar esse canto aqui. Aqui tinha um monte de coisa, a gente ganhou esse espacinho aqui. Mas agora eu tô começando a pintura da pia. Ó, já forrei tudo em volta, pra não manchar nada, e agora eu vou começar a pintura da pia. Vou pintar de branco. Bom dia. Com muito sono. Hoje a gente acordou cedo real, porque quem tinha consulta. Então agora eu tô aproveitando aqui, este solzinho, brincadeira. vou continuar. Lembra que eu falei que a tinta ficou meio bosta? Tá vendo? Então eu fui lá comprar um spray novo. Comprei um spray novo, de boa qualidade desta vez, e agora eu vou arrumar aqui, deixar branco lisinho. Mais um dia se passou, e eu fiz algumas aqui atualizações, na parte da pia. Eu quero mostrar pra vocês. No final das contas, eu pintei a pia, e... Ah, tem esse detalhezinho novo também. Colocamos, eu e cakes, tá? Mas vamos lá. Inclusive, no take anterior, eu falei assim, ah, como eu falei pra vocês, eu não sei o que, eu não tinha falado nada, mas é isso. O spray era bem ruim, você meio que pintava, ele não mudava quase nada. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou até o momento de agora. E é isso. A pia está branca agora, essa tomada aqui, a tomada da TV da Cakes. Eu fiz... Peguei essa garrafinha, coloquei essa plantinha, coloquei essa outra aqui, é que na verdade ela tava... Aqui. Coloquei as plantinhas aqui e tal, por enquanto é isso. Depois eu vou fazer uma roda branca aqui, e... Vai acontecer ainda hoje o seguinte. Falei pra vocês que eu quero arrumar um jeito de organizar isso aqui, né? Na verdade, esconder essa baguncinha aqui, isso eu vou fazer hoje. Porque me entregaram hoje. Está aqui, ó. Está aqui o que eu vou fazer. Então as coisinhas que eu comprei pela internet, todas estão chegando. Outra coisa que eu comprei, deu errado, foi isso aqui. Isso aqui é um pendente, que você coloca assim, penduradinho, e aí você coloca água, e coloca uma plantinha de água aqui dentro. Que eu ia colocar, exatamente tipo meio que assim, penduradinho aqui, assim, sabe? Só que lá pro canto. Acontece que eu tentei colocar, colando no teto, caiu, só não quebrou, porque Deus não quis mesmo. Mais um detalhe. Isso aqui, isso aqui, é o que aconteceu o seguinte. Eu fui, terminei a churrasqueira linda, e... E tudo. Ah, e tem esse detalhe aqui, vou mostrar pra vocês. Fiz esse detalhezinho aqui do lado, tá, meninas? Eu vou pintar de preto fosco isso aqui, pra ser um detalhezinho conceitual da churrasqueira. Filho tá aqui, cadê o tênis? Tênis. Mas vamos lá. Isso aqui aconteceu por quê? Porque eu fiz toda a churrasqueira, terminei ela, certo? Quando eu pensei, e olhei aqui, ela tava no concreto, muito feia ainda, e dá pra ver da cozinha. Então, eu tive que fazer, eu tô fazendo agora, essa parte daqui, então eu vou repetir aquele processo. Passar massa, lixar, e depois passar o cimento queimado. Aí, aqui, tinha umas imperfeições, eu arrumei, e depois eu vou, só arrumar aqui, passar uma lixa, e pintar de novo com o cimento queimado. Então, é isso. Acompanha os próximos vídeos, pra gente ir fazendo essa transformação juntos. Então, o próximo vídeo já vai ter, eu fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, quero colocar o pendente também. Então, muito obrigada, porque ficou até o final. Já se inscreve, ativa o sininho, dá seu like, pro YouTube te avisar dos próximos vídeos. E no próximo, já vou estar fazendo isso aqui, que provavelmente vai ser, amanhã vai estar aqui no ar, fechou? Então, espero vocês aqui. Muito obrigada, porque ficou até o final. Um beijo, e até o próximo diário.